Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um repto. Se o único consenso que for possível aqui encontrar é de princípio em relação a dívidas e créditos apenas de natureza tributária, eu faço então o repto de que aproveitemos este ensejo e encontremos na especialidade as mudanças necessárias para que esta medida saia do papel. E eu comprometo-me, mesmo não concordando com este limite, eu comprometo-me a respeitar o limite, se for isso que garanta que estas medidas saiam do papel, até porque elas já estão no Código de Presidência Tributária, já estão na LGT, mas a realidade é que nunca se transforma em realidade. E, portanto, se é essa a questão, eu comprometo-me aqui. Agora, algumas coisas eu também vou ter que lembrar. A primeira, o Sr. Deputado de Fernanda Anastácio, chamou-me teimosa. Olha, eu entro ser teimosa e ser assim uma espécie de arrependida esquecida como aí na bancada o Partido Socialista. Eu prefiro a Teinosia. Porque eu gostava de lembrar que aquilo que foi anunciado no Simplex, e eu trago-lhe aqui a notícia, é a mesma lógica da conta corrente se aplicará a empresas fornecedoras do Estado que tenham quantias a receber de entidades públicas como hospitais, escolas ou tribunais. Ou seja, aquilo que o Sr. disse que era um disparate técnico era aquilo que esta Sra. Ministra, lembra-se dela, que agora era o deputado do PS, era a mesma coisa que ela dizia e na altura todos concordavam, ninguém tinha problemas técnicos. E do fundo da questão, porquê é que isto faz sentido? Sras. e Srs. Deputados, eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine uma empresa que fornece, seja o que for, não importa muito o quê, ao Hospital Sra. de Oliveira em Guimarães. Em 2016, o prazo para receber era médio, para receber era 98 dias. Hoje em dia, neste trimestre, o prazo médio para receber são 213 dias. E, portanto, enquanto esta empresa espera que um hospital público pague os seus calotes porque paguem atraso, esta empresa tem que continuar a pagar os seus impostos e tem também que continuar, por exemplo, a entregar as retenções na fonte do IRS dos seus trabalhadores. Se não o fizer, paga a multa. Em alguns casos, incorre em responsabilidade criminal. E, enquanto isso, os senhores dizem, para o Estado não faz mal. São coisas, diz o PCP e o Bloco, são coisas tecnicamente diferentes. A empresa tem obrigação. O Estado tem sempre tempo. E todos consideram que não faz mal. Nós um dia havemos de resolver isso. Eu só espero, Sras. e Srs. Deputados, que todas estas pequenas e médias empresas ainda estejam aqui para ver quando os Srs. Deputados tiveram tempo para resolver isso. Porque, infelizmente, algumas poderão não sobreviver por terem que pagar impostos ao Estado enquanto o Estado não lhes paga os calotes. E isto, sim, é que é completamente inaceitável. Muito obrigada.